Fala galera, beleza? Sou o Márcio Silva e hoje estou trazendo um vídeo do nosso amigo Tim Wilson, ficou seco? Bota o gel, confira aí! Delícia, ficou seco, foi? Tchê, 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 tchê Sérgio do Nascimento, bota o gel aí Bote pro tropa de elite, ela pediu pra sair Dami do Jardim e Vertinho, bota o gel aí Ficou seco, bota o gel, ficou seco Bota o gel, bota o gel lubrificante que eu vou te levar pro céu Ficou seco, bota o gel, bota o gel lubrificante que eu vou te levar pro céu Tchê, 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 tchê Desafiou outra ternura pra fazer amor, disse que se garancia e na cama era o terror Ela puxou o bonde lá pro motelzinho, ela tirando onda e a gente vem devagarinho Aí te repete, a peça aumentou, a tiaquinha ficou seca e ela sentindo dor Tipo tropa de elite, ela pediu pra sair Sérgio into Nascimento, bota o gel aí Tipo tropa de elite, ela pediu pra sair Terminou Jardim e Bertinho, bota o gel aí Ficou seco, bota o gel, bota o gel lubrificante que eu vou te levar pro céu Ficou seco, bota o gel, bota o gel, bota o gel lubrificante que eu vou te levar pro céu Ficou seco, bota o gel, bota o gel lubrificante que eu vou te levar pro céu Tchê-lê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê- Se você gostou, então se inscreva aqui Mas siga a produção, até a próxima galera Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri